A gente entrou na loja da Disney e tudo aqui está para o Natal. Olha que loja maravilhosa. Olha essa decoração. Mostrando as coisinhas para vocês. Esse boné. Estilola. Esse boné é R$35,00 o Raul, o nosso Pestra. Muito legal. Bolinha de por na árvore. Que linda, olha. Não é bolinha de por na árvore não, gente. É um pingente. Estou entendendo muito bem que é R$20,00. Olha essa árvore de Natal, gente. Olha que linda. R$36,00. R$35,99. E é muita gente nessa loja. E está tudo do Natal, claro, por conta do feriado. Mas está tudo muito lindo. É fantástico. A gente não consegue descrever. Olha isso que tem aqui. Por R$13,99. As taxas aqui, se eu não me engano, estão em torno de R$6,50. Não sei se aqui é exatamente isso. Olha. Ai, que lindo. Quanto custa. Não consegui ver o preço. Vamos, vai. Fiquei chateada. Não consegui ver o preço. Bolsinha. Você vai. Você vai. E a loja continua. Vai embora. Acredito que não tem as coisas do Natal. Eu vou deixando para você. Olha essa mochilinha. Vem aqui. Ela está custando R$90,00. E aí tem uma sessão só de orelhinhas do Mickey. De todos os formatos. De todas as vezes. R$30,00. Acredito que todas aqui sejam R$30,00. Olha essa. Essa está linda. Maravilhosa. Também tem um gorro. O inverno está chegando aqui. R$22,00. Junto com a lufa. Olha a lufa, gente. Que bonitinha. Que bonitinha. Linda. Tem na mini do Mickey também. Mais orelhinhas. Todas no preço de R$30,00. Segura aqui. Deixa eu pôr para ver como ela fica. Gente, olha essas minis. De vários tamanhos. E também de vários preços, né? Olha. Essa mini maiorzinha. Olha. É R$70,00. Essa daqui intermediária está R$35,00. Mesma coisa para o Mickey. Aí o Mickey pequenininho. Mickey de bolso. R$27,00. Muito lindinho, né? Gente, tem tudo que vocês imaginam. Mickey gay pride. Mini menorzinha. Mini Mickey dormindo. Tudo muito lindo, né? Mas eu estou apaixonado. Ai, a moça achou. Oh, Big Hero. Como vocês podem tirar? Olha, Big Hero, gente. Big Hero. Os gatinhos ali. Olha, esse esterque. Eu amo de paixão. Estiche. Estiche. Também. Adoraria. Vamos ver se eu consigo achar o preço desse estiche. Estiche, tá? Acho que de graça, porque não tem valor. Quanto que é o estiche? Não estou achando. Não consigo ver, mas está junto com o recep de R$35,00. Acho que é R$35,00 também. Olha, olha esse estiche, gente. Que estiche grande. Estiche, ó. Esse é R$70,00. Mas ele é lindo demais. Eu me apaixonei por ele. E essa semana aqui nos Estados Unidos lançou... Lançou o filme Frozen. Então tem bastante coisa do Frozen. Gente, é tudo muito lindo. Se você não for comprar nada, eu recomendo a Zita, porque é show de bola. Até no chão eles colocam os negócios, ó. Olha que lindo da família Frozen. Por exemplo, a fanfazinha da Elsa. R$60,00. Não é muito barato, né, gente? Mas, enfim. Olha a capinha do celular, amor. Não sei, acho que essa aqui dá o nosso. Vamos ver quanto custa. R$30,00. R$50,00, né, gente? Vale, pelo menos, né? A pena ver. O Olaf. Gente, o Olaf aqui tá diferente dos preços que eu tô vendo em outros lugares. Mas é lindo. Uma blusinha da Elsa. Toda de plush. Ó, fofinha. Essa tá... R$47,00. E aí tem mais princesas aqui. Olha a imagem do Frozen. Olha, gente, que legal. Olha, Raul. Sendo projetado no teto. No teto não, na parede. E aí são outras princesas aqui, né? Não é só do Frozen. Muito legal. Aí eles são desenhos das princesas aqui, por exemplo. Sendo projetado. Snow White. É... Branca de neve. Mais coisas do Frozen. Essa daqui. Aqui é a Rapunzel. Né? As coisas... As bonequinhas dela. Ariel. Olha que vestido lindo. Adorei, adorei. Não sei o preço. Tá sem o preço. É engraçado que tem umas coisas que não tem preço. Aqui é o sininho. Mais coisas de mini. Ariel. Mais Olaf. Mais mini. Mini, 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 mini. Essa menina está linda. Olha que linda. E ela custa 22 dólares. Olha o bus. Olha. Esse é um talking bus. Ele fala. Fecha e abre. E ele acha que abre as asinhas também. Olha tudo o que ele faz. E ele está custando. Olha. Olha. 33 dólares. É carinho, né? A família do Vult inteiro do Toy Story 4. Todo mundo até o garfinho. Lindo. Então, para as crianças brincarem. Quanto custa esse? Crianças, né? Se você ver, até eu ia ser em casa. Quanto que custa esse amor? 50 dólares. Olha. Esse da Mini. Você pode trocar as roupinhas. Os acessorinhos dela, gente. Olha esse lindo. Este está. 25 dólares. Esse não está tão caro. Porque eu gosto da Mini. Mas os outros vão ficar um pouco com dor no coração. O que mais? Estamos quase chegando ao fim da loja. Olha. Mas aqui tem mais coisas. Vamos. Verdade. Eu não vi nada de cinema aqui. Não sei. Não sei quanto custa, gente. Mas é um chaveirinho. E outros personagenzinhos. Assim, ó. Eu acho que eles veem também os mais novos, né? Filmes que te dizem, talvez. Olha. Como chama isso? O que? Mochila? É uma lancheira. Olha lá. Que legal, né? Quanto custa? Acima de três anos. 37 dólares. É uma lancheira. 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 Obrigado.